Como atualizar o CS2 aí? Bom, primeiro você vai entrar aqui na Steam e vai vir na sua biblioteca. Nos seus jogos aqui da biblioteca, você vai procurar aí o CS2, o Counter Strike 2, e aí você vai clicar nele aqui com o botão direito do mouse, tá? Vem em propriedades, agora aqui a gente vai vir em atualizações. Se você quer atualizar ele agora, você pode vir aqui e escolher a opção alta, prioridade, atualizar antes de outros produtos, ou seja, quando tiver atualização, ele vai entrar na frente dos outros jogos e vai atualizar primeiro. Também aqui tem a opção de pausar downloads enquanto jogo, talvez você esteja jogando algum jogo e não está atualizando por causa disso. Então você pode clicar aqui em sempre permitir também download segundo plano, assim a atualização dele nunca será pausada por nada. Beleza? Se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve aí e até mais.